Cara, eu acho que alguém acaba entendendo, não é possível. Qual o problema de guitarra de luthier e o equipamento que você faz para o seu estúdio? Bom, estúdio a gente sabe que é um comércio, então você precisa apresentar para o cara que vai pagar por hora o que ele quer. Bom, pelo menos até agora, ninguém entra no estúdio querendo avanar. E os caras que entram no estúdio querendo avanar, a maioria são sertanejos. Então o meu estúdio não é sertanejo, então foda-se para o avanar. E também o meu estúdio não é o meu estúdio, sacou? Eu tenho o meu nome investido. Então eu posso dar o luxo de construir equipamentos para mim, que eu fiz, sacou? E que me ajudam muito, porque já está pronto ali, já dá a sonzeira. A gente diminui muito o meu trabalho. Então o cara só tem vantagem para mim construir o meu próprio equipamento. Para um estúdio construir o próprio equipamento dele, o ideal é você ter o quê? Um Protus, ter um amplificador Marshall ali. Ter uma guitarra para o cara usar uma Gibson. Mas fora isso, cara, quem dera, se a gente pudesse fazer isso tudo, né? Você vai ter o seu equipamento que não sei quem fez lá da puta que pariu. Você vai ter um amplificador Camper aí, que a galera está citando, que o Jomaya tem. É só para você, sacou? Eu tenho uma guitarrinha de Luthier ali, que eu mandei fazer, derrubei uma cerejeira ali, fiz um corpo inteiro de cerejeira, uma guitarra para mim. Mas o problema é, o que eu critico não é a guitarra do Luthier, cara. E nem o pressonos, ou então, você está ligado, não é a marca que eu critico, porque não ia ter fundamento isso. O que eu critico é a atitude da galera. O cara compra uma guitarra de Luthier, mas ele está morrendo de medo, bicho. Porque ele gastou, sei lá, 2 mil, 500 pau, 3 mil conto na guitarra. Uma Gibson custa 10. Ele queria ter a Gibson, sacou? Aí quando ele vê uma Gibson perto dele, a espinha dele gela. Aí ele começa a falar, começa a falar o que a guitarra dele é feita. Porque a gente tem que comprar as coisas com segurança. É claro que você consegue essa segurança só com o tempo. Principalmente depois que você já pega uma guitarra melhor, você conhece um equipamento melhor. Aí sim você pode ter mais segurança no que você faz. Eu só tenho segurança em fazer os meus equipamentos, porque eu tive contato com equipamentos mais foda. Nive, Universal Audio, essa porra, API, esses negócios. E cara, tá, botei os meus lá comparando os dois. Beleza, às vezes você ganha um pouquinho mais de ruído, mas também você ganha mais distorção harmônica. O ruído que eu digo é o... Não é o... Que esse ruído aí não é tão legal não, né? Esse ruído aí é meio que alguma coisa ali no... Não tá legal. Mas... Então eu comecei a ganhar, criar coragem, cara, em cima dos meus equipamentos. Do jeito que eu faço, eu vi que não é uma coisa, um bicho de sete cabeças desse jeito, né? Então a interpretação, ela é muito importante nessa hora. Você pode construir um estúdio. É legal você bater o cartão com a coisa que o cliente quer ouvir quando você fala pra ele. Ah, eu tô contratando o estúdio. O que você tem de equipamento pra eu poder te pagar aí 100 pau por hora? Olha, meu cliente, eu tenho Marshall, eu tenho ProTools, eu tenho Gibson, por exemplo. Ah, se você falar... Ah, eu tenho pré-examplificadores feitos pelo Liceal. Quem? Feitos pelo Liceal. Você não conhece o cara, não, velho? Ah, nossa. Aí fodeu, bicho. Aí você já perdeu o cliente. O cara não quer isso, sacou? Ele quer entrar no estúdio e ter aquilo ali que ele viu lá não sei aonde. E, cara, cliente é assim mesmo. A gente é assim mesmo. Todo mundo trabalha assim. E, bicho, se você abrir um equipamento velho, você vai ver essas pecinhas aqui no equipamento velho. Então, se tem precisão, se tem não sei o quê, eu não tô criando nada de precisão aqui, cara. Tô criando um filtro em baixa frequência. Esse aqui é 7K e meio, 15K, 30 kHz. Se eu estivesse fazendo alguma coisa de super precisão, em gigahertz, não sei o quê, aí tudo bem. Eu ia usar o resistor de precisão. Eu ia usar o negócio de precisão pra eu poder ter exatamente isso. Aqui não, aqui eu quero seguir um resistor que não me dá energia estática, um capacitorzinho que não me dá energia estática, resistorzinho de carvão, vintejeira. É na moda antiga, cara. É assim que a gente faz. E é isso aí, galera. Não confunde o equipamento, a marca do equipamento com a atitude. Você pode ter só Bering nesse seu estúdio. Claro que você pode ter, mas você vai ter cuidado pra ele não estragar e você vai ter que ter um preço mais baixo. É isso que vai acontecer, só isso. Nada além disso. O que eu critico é o que você está cheio de medo, cheio de coisa em relação a comprar as coisas mais baratas. É tão sem graça fazer vídeo explicando as coisas. Eu gosto de... Sabe, eu não gosto disso, mas não tem jeito, né? Vamos que vamos.